Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com um doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida Morra afogada em seu próprio mar de pé Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens em cada escombro Em cada esquina Me deu um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não, 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 não Não precisa morrer Não, 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 não Não precisa morrer Não, 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 não Precisa morrer Não, 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 não Encontro duas nuvens em cada escombro Em cada esquina Me deu um gole de vida Não, 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 não Não precisa morrer Pra ver Deus Não, 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 não Não, 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 não